Sejam muito bem-vindos a mais um vlog, mas passaram alguns dias e eu não gravei, tiramos umas miniférias porque teve feriado, enfim, e a gente ia viajar e a gente resolveu não viajar e ficar em casa porque a gente estava precisando mesmo descansar, sabe, ficar em casa e realmente foram dias que a gente ficou em casa fazendo absolutamente nada, vários nadas, zero, zero coisas feitas e eu acho que a única coisa que a gente saiu para fazer foi para ir no domingo almoçar na casa da minha sogra, a única coisa, a gente fez vários nadas e isso a gente estava precisando, assim, sabe, ficar em casa, descansar, não ter horário, enfim, então passaram-se alguns dias sem vlog, mas tudo bem, voltamos ao vlogmas e hoje estou aqui já diretamente da onde? Chegando no supermercado, vim fazer a comprinha da semana, e eu vou mostrando para vocês, hoje eu tinha que fazer mais algumas coisas, eu tenho que abastecer o carro, tenho que, acho que, e também eu queria ir na Tigo Otá, que é um negócio, a loja, que tem material de limpeza e eu queria dar uma voltinha lá para ver também umas coisas que eu estou precisando e umas coisas novas também que eu queria ver e se der tempo ainda, além de tudo isso, eu vou levar o carro para lavar, mas não tem, não sei se está, porque durante o verão a gente lava em casa, né, e agora no inverno não dá, porque a gente desliga a água externa, né, justamente para os tubos não congelarem, então só tem água dentro de casa e a maquininha não dá para conectar dentro de casa, aquela, a maquininha, a pressão, né, então é isso. Agora eu vou descer, fazer essa comprinha e depois eu vou mostrando para vocês. Estou aqui esperando para abastecer o carro e, finalmente, o diesel começou a baixar um pouquinho e, de consequência, a gasolina também, mas a gente usa diesel, então, finalmente, começou a dar uma melhorada nesse negócio, porque já tem um tempão que estava bem caro, é isso aí, né, as coisas da vida, né, gente, aqui também às vezes as pessoas falam, ah, só no Brasil, que as coisas é caro, porque na Europa tudo é barato, não, o custo de vida tem aumentado bastante e tudo mais, mas a gente vai economizando no que dá e vai seguindo assim, né, mas com o carro a gente precisa do carro, precisa da gasolina, precisa do diesel, no caso, né, e precisa usar, então tem que ser assim, nisso não tem como economizar. É isso aí. Aqui em casa eu vou aproveitar para mostrar para vocês as compras, porque daí eu já coloco tudo na geladeira, né, vamos começar com as coisas da geladeira que eu já guardo, vou mostrando para vocês, eu sei que vocês gostam de ver. Então, coisas da geladeira, comprei essa linguiça aqui, depois no final eu falo o preço total que ficou para vocês, eu não lembro. É essa daqui que a gente quer fazer, acho que para fazer lasanha, fazer outras coisas, queijo, esse queijo aqui, 2,92, é muito gostoso, esse é bem assim, levezinho, bem gostoso, comprei meu mandarino, que é a minha fruta preferida, daqui, nessa época do ano, né, porque no verão não vende, e é adorável, maravilhosa, é tipo uma mini tangerina, é uma tangerina, só que, não sei como é que vocês falam aí, bergamoto, enfim, não sei, só que ela é bem pequenininha, é muito docinha, muito, muito docinha, muito mais doce que às vezes até a tangerina que a gente comia no Brasil, porque era maior. Enfim, comprei 2 negócios de banana, porque geralmente eu compro só 1 e aí acaba que dá certo, e esse daqui também é uma outra coisa que a gente resolveu comprar, que essa daqui, não sei se dá para ver, tem a etiquetinha aqui, que é da Chiquita, que é uma marca, deve vender, acho que vende em um monte de lugar do mundo, porque a banana do S. Lunga, por exemplo, custa muito menos, sim, mas aí você compra um cacho da banana, a banana já chega aqui estragada, chega em casa, já ela está estragada, você abre metade da banana, é estragada, e amanhã já estragou o resto, entendeu? Do resto do cacho. E aí, assim, não compensa, né, porque você paga mais barato, sim, mas você não come a banana e ainda joga fora, porque eu tenho pavor, odeio jogar comida fora. Então, assim, a gente tenta o máximo possível fazer os restos das coisas, fazer tudo para não poder jogar comida fora. Aí você compra a banana, o negócio já está estragado. Não dá, né, cara? Não sei. Aí, comprei ovo, que a gente tem comido bastante, comprei essa salsicha aqui, três pacotinhos de salsicha, que essa daqui é da marca do mercado, eu acho, não sei. Aqui é bom essas coisas que tem da marca do mercado, porque é muito mais barato, então é ótimo. Act Mel, desse daqui, que estava em promoção, não lembro quanto que foi, mas essa daqui são as coisas da geladeira, agora eu vou pegar das outras sacolas. Agora vamos para os produtos de limpeza e higiene, que era o objetivo do negócio, né? Eu falei que eu ia na loja lá, mas no final não fui, por quê? Porque eu comecei a olhar, que às vezes você entra no site, né, e aí ele te diz o preço das coisas, então você busca lá, eu olhei rapidinho no celular para ver, para comparar o preço que estava no mercado para o preço que estava lá, e o preço do mercado era muito melhor. Então, falei, nem vou lá, vou comprar as coisas que eu quero logo aqui, e depois um dia eu vou lá só para dar uma volta, porque assim, como é uma loja muito grande só de produto de limpeza, você começa a ter ideia, esse era o meu objetivo. Mas como eu comecei a ver que o horário estava dando e eu estou com pressa, não ia dar para passar lá também. Então agora eu vou colocar tudo, daqui a pouco eu já tenho que sair de novo. Então, vou mostrar para vocês rapidinho as coisas que eu comprei. Comprei esse aqui, que é um aditivo higienizante para a máquina de lavar roupa, porque está precisando, sabe, está precisada de ser limpada também por dentro, assim, né, os tubos, as coisas, porque aqui tem muito calcário, então é uma dificuldade com tudo, com tudo que o calcário estraga as coisas, enfim, é uma dificuldade. Comprei esses dois rolos enormes, gigantescos, ui, de papel toalha, que já estava acabando também aqui em casa. Aí comprei essa pasta de dente aqui, que é daqueles negócios que, como que é, fala, gente, de prevenir, ah, um monte de coisa na boca, enfim, eu não sei, sensibilidade, essas coisas assim, e elas estavam na promoção, comprei. Esse aqui, que é o que eu uso para limpar todas as superfícies, aqui da cozinha, da casa, em geral, e uso um pouco para tudo, assim, para limpar as cadeiras, para limpar tudo que não é o chão, né? Aí o chão é esse aqui que eu uso, que eu não uso toda vez que eu limpo a casa, mas eu gosto de usar esse daqui, que é para o piso de madeira. Ele é exatamente para o piso de madeira, porque, se não, é melhor não colocar nada, entendeu? É melhor fazer só com água, se não é o específico, porque, geralmente, os de limpeza de outros tipos de piso, ele é muito agressivo, né? Então, assim, no piso de madeira não dá certo. E aí esse daqui faz um monte de coisa, porque tem um óleo de não sei o que, que é próprio para madeira, enfim. Comprei esse shampoo aqui, Head & Shoulders, normal, basicão, é que está na promoção também, por isso que eu comprei. Aí, Sif, que eu uso também no negócio da cozinha, as coisas aqui, tudo, é o que eu falei, tem um específico também que eu uso. Depois, se vocês quiserem também, eu faço um vídeo, gente, que eu acho que eu vou começar a organizar lá embaixo na lavanderia, que não está pronta, né? Esse é o elemento que eu mostrei para vocês, mas o Valentino já terminou a parte da parede, onde a gente podia colocar os armários. Então, os armários já estão lá, estão sem porta, mas estão lá. Então, eu acho que eu vou dar uma organizada lá, colocar os produtos e tudo mais, produtos de limpeza, todos lá. Porque eu tenho colocado em um que está lá embaixo, que era aqui da casa já, mas a porta não abre direito, enfim, é uma bagunça, uma dificuldade para toda vez pegar alguma coisa lá. E aí, então, acho que eu vou colocar lá. Então, se vocês quiserem, eu mostro um pouco, assim, das coisas que se usa aqui, dos produtos, assim, de tudo, um pouco, né? De produto de limpeza. Então, se vocês quiserem, eu mostro. Aí, a parte cara da compra foi esse aqui, que é sabão líquido para máquina de lavar roupa. Eu uso quase sempre, não para tudo, o sabão líquido. Então, a gente usa relativamente bastante aqui em casa, mas eu tenho o em pó também lá, que é uma caixa enorme. Só que ela já está acabando, então eu já estou prevendo. Essa aqui, de despesa aqui, acabou de ser, né? Porque esse daqui estava na promoção, hein? E eu só compro esse aqui quando está metade do preço. Não compraria, não, não compraria com preço cheio. Igual também as cápsulas, aquelas para máquina de lavar a louça, sempre compro quando está na promoção. 40%, 50% no mínimo, porque são extremamente caras, gente. Você está doido. Então, para comprar as marcas melhores, quando tem a promoção, eu já vou lá correndo e compro. Aí, esses são saquinhos que estava precisando já, porque aqui vocês sabem que o lixo é todo, como é que fala, né? Todo separadinho, né? E esse aqui é o de plástico, porque ele é transparente e para o plástico precisa ser transparente, porque eles têm que ver que lá dentro só tem plástico para eles recolherem, senão eles não são coisas mais aleatórias. Comprei esse aqui, que é um protetor labial. Tive aquele Nivea, né? Aquele vermelhinho. E não estava mais vendendo esse aqui no supermercado e eu estava à procura, que eu estava usando só aquele transparente, mas esse aqui dá uma corzinha, assim, pelo menos, né? Ele hidrata e dá uma corzinha. Aí, esses dois aqui, Bate Perudina, que são chocolates maravilhosos. O Valentino ama e eu tenho comprado para ele. E estava nessa promoção do supermercado, que eles te dão um bônuszinho para você usar, na última compra me deram. E aí, era até hoje só, então, por isso que eu fui lá hoje também, para conseguir comprar esses aqui para ele, que geralmente custa muito mais caro e estava só por 2 euros. Então, eu tinha dois bônus, eu comprei dois. Então, por 2 euros cada um, geralmente ele custa bem mais. E nessa mesma linha, que era sempre o bônus, mas esse daqui vai até o dia depois do Natal, que é Prosecco, esse Prosecco aqui, dessa marca. E ele é extra dry, então é um dos que a gente gosta. Eles também, ele estava nessa promoção que eu falei para vocês, que eles colocam o bônus com o preço que você vai pagar nele, tendo o cartão Fidelidade do Mercado, né? 3 euros esse aqui e 3 euros esse daqui também, que o Valentino também ama. Então, eu comprei para ele, o Jandu Yotos, esse aqui. Gente, é uma delícia. Esse aqui eu gosto. Eu gosto dos dois. Esse aqui também eu como, mas eu prefiro esse daqui. É uma delícia também. E aí, nesse período, a gente sempre compra mais chocolate, mais coisas assim. Esse aqui, que eu não vou lembrar o nome em português, porque eu não lembro como é que chama. Então, assim, vocês vão falar aí para mim como é que chama esse negócio aqui. Aqui chama Datery. Então, agora eu não vou lembrar. Se eu achar o nome, eu vou colocar na coisa para vocês aqui, mas enfim. Aí, comprei. Eu já tinha comprado um outro Jandu Yotos desse aqui para carne e frango. Esse aqui é um temperinho, que ele vem, né? Está vendo? Com todos os ingredientes aqui, enfim. Para colocar em batatas e arosto, que é o que sempre faz junto. E aí, eu comprei esse daqui para testar, porque, né? Para temperar, para dar gosto, enfim. Porque esse período do ano é o que a gente menos tem, né? Não tem. Eu não tenho praticamente nada aqui de temperinho assim, fresco, porque as coisas morrem. Enfim, só sobra o alecrim, que o bichinho é resistente, né? Ele fica, ele sobrevive ao inverno tranquilamente, mas manjericão, qualquer outra coisa, é muito difícil que sobreviva. E aqui dentro de casa, eu até pensei em comprar mais um alecrim para ter aqui dentro de casa e tudo mais. O problema é que tem pouca luz solar nesse período. E aí, mesmo que está aqui dentro, que está quente, ele talvez não sobrevive. Manjericão que ama sol, né? Ele quer sempre muito sol e é muito difícil deixar ele vivo. Então, eu pensei em comprar assim, que é seco, né? É ressecado, digamos assim. Para você usar durante o inverno e daí colocar nas coisas. Porque agora a gente vai fazer, eu acho que vai ser o menu do Natal. Estamos discutindo já o menu do Natal. Depois eu conto para vocês. Então, eu comprei uma coisa de suco de cada uma, de laranja vermelha, que é o que o Valentino gosta, e uma de laranja normal. E as últimas coisas foram duas passatas, que também a gente usa muito nesse período, faz lasanha, faz as coisas. E aí, eu sempre, quando eu vou no mercado, já compro logo para ficar de estoque, que é uma coisa assim, que é fácil, rápida, enfim. E agora eu achei aqui o papelzinho do mercado. Ficou R$65,76 esta compra. E aí, eu falei para vocês, né? Porque lá eu tinha o desconto das coisas do mercado, do vinho e dos chocolates, que estava de desconto. E aí, algumas outras coisas também que eu comprei, acho que o que foi que estava com desconto? O shampoo, acho que estava com desconto. O negócio, esse aqui de limpeza, também estava com desconto. Então, assim, eu falei para vocês, né? A gente vai economizando no que dá, comprando as coisas quando estão em desconto. E assim vai. Gente, agora eu vou, porque eu acho que eu já estou atrasada, senão não vai dar tempo de eu alocar. Então, eu vou contando para vocês o resto do dia, o que vai acontecer, o que a gente vai fazer. Enfim. Gente, já é hora de preparar o jantar. Coloquei por cima dessa daqui mais uma blusinha, porque agora está bem geladinho. Fui buscar uma valentina e agora nós estamos preparando o jantar. Hoje, será o potequino, que eu já tinha explicado para vocês, né? Que é feito de porco. Que é uma coisa que se come muito aqui nessa época. E aí ele vem num formato meio que assim de limpeza, digamos assim. E eu fui traduzir para ver o que era se come com lentilhas. Que são as lentilhas. Que aquele dia eu não soube falar para vocês. São lentilhas. Então, é isso. Vamos daqui a pouco comer. Esse aqui vai ficar 20 minutos aqui cozinhando, acabando de colocar. E nada demais hoje. A gente arrumou umas coisas lá embaixo. E não fizemos muita coisa. Esse período é muito difícil, porque como escurece muito cedo, bate uma preguiça. Tipo assim, mas realmente é. Porque o corpo da gente tende, quando escurece, a falar assim. É hora de você relaxar. É hora de você começar a descansar, digamos assim. E aí, aqui às 4 horas da tarde acontece isso. Nesse período. Então assim, a energia essa hora já está assim. Porque eu já estou aqui, porque eu estou querendo dormir. E eu não vejo a hora de dormir. Então assim, é complicado. Porque às vezes a vida acontece, as coisas acontecem. Você precisa resolver. E está com sono. Porque é dia de noite. Agora são 7 horas. E parece que é dia meia-noite. Porque está escuro há tanto tempo. Que assim, é complicado. Que assim, é dia de noite.